Gosto muito dela, ela tá linda, toda de branco hoje aqui no programa, começando bem a segunda-feira, né? Já pra chegar aí na virada desse ano com um ótimo astral, que é o que a gente quer pra você também. Eu tô falando da Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia! Bom dia, Cláudio. Vamos aí, final do ano, num ano melhor, se Deus quiser, né? E todo mundo fizer por isso, né? E oração. Uma boa ação. A Márcia hoje vai falar sobre os arcanjos, né? Quem rege o ano de 2021? Com que roupa você deve fazer essa virada de ano? Salmos, orações, o que é importante ter na nossa mesa, na nossa ceia de Réveillon e tudo que você quer saber. Como será o ano, os signos que serão beneficiados e aqueles que vão ter que tomar cuidado em 2021. É com você, Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Bom, a gente vai começar com as cores da virada. Nós estaremos aí com o regente entrando pra cuidar da gente, Jesus, a cor dele é branca. E teremos Nossa Senhora Aparecida, a cor dela é amarela e dourada. Então, o branco, tá chegando ele, Jesus, que vai cuidar do nosso planeta mais e mais este ano. O branco simboliza a paz, é a união de todas as cores. O amarelo vai te trazer alegria e criatividade. Aliás, quem tá estudando pra concurso tem que estudar de roupa amarela, tá? É uma dica aqui. Porque você grava mais as coisas com cor amarela no corpo. E o dourado, din, 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 bastante dinheiro. Então, muita coisa dourada pro ano que vem. Em princípio, as cores seriam essas. Lógico que a gente tem a Vênus, né? A deusa do amor, que também vai rejeitar. Qual é a cor da Vênus? Rosa. Todos os tons de rosa. Rosa é uma cor quente, porque ela é a soma do vermelho com o branco. E ela vai ficando uma cor quente. Uma cor bacana pra você ter amor, felicidade. Algumas coisas aí na astrologia, a gente tem um período de melhoria. Um ano menos dramático, tá, Cláudio? Um ano menos dramático. Mas, atenção, estaremos em ano kármico ainda até 2023. Uf, o Brasil vai levantar, assim, o mundo melhorar em 2023. A gente tem aí alguns signos bem beneficiados. Touro, tchan, tchan, virgem e capricórnio. Uns signos menos privilegiados, né? Eu não disse muito, mas seria o aquário e os meus dois filhos, caramba. Aquário e gêmeos. Libra vai ter metade do tempo bom e metade do tempo menos privilegiado. Então, na astrologia, a gente tem isso. A numerologia é o número 5, porque você soma 2021, que dá 5. Um ano de renovação, um ano de mudança. Todo mundo vai querer mudar tudo. Desde a casa, desde... Mudar, 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 melhorar, renovar. É um ano de instabilidade em todos os sentidos, nos governos do mundo. Porque a gente vai estar com gente querendo renovar e os conservadores aqui. Em todos os sentidos, especialmente o político. Inovação e conservadorismo. Pode ter uma encrenca. O ano 5, todo mundo vai estar querendo ir pra frente. Já é alguma coisa. Eu amo quindim. O quindim é amarelo, a cor do ano é amarelo. O quindim simboliza a mamãe Oxum. Então, quindim. Manjar branco, que todo mundo faz, né, Cláudio? É verdade. Manjar branco ou um bolo branco, também com aquele açúcar em cima de confeiteiro, também simboliza Jesus. Ninguém vai querer, mas eu vou ter que dizer que é o seguinte. Feijão fradinho. Nem que tenha um pouquinho. Feijão fradinho é o que vai trazer dinheiro pra vocês esse ano. Lentilha. Todo mundo tem que comer lentilha. Champanhe clara. Não a champanhe rosé. Champanhe clara. Eu quero aproveitar pra dizer o seguinte. No dia da virada, vocês têm que estar, na hora da virada, com todas as luzes do quarto acesa, da cozinha, a casa inteira acesa. Como se numa grande festa. Ah, mas eu vou estar num hotel. Paciência. Acende as coisas, as luzes. Abajur. Acender pra receber os deuses. Na virada. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante na virada, é você ter dentro do seu sapato ou sandália, no pé direito, a maior nota de dinheiro que você puder ter. Tipo 50, 30, 10. Enrola e pisa em cima nesse momento. Também é importante. Outra coisa. O banho da virada. Ai, Márcia, mas como eu faço? Gente, o banho da virada sempre é primeiro. Vamos limpar. Tá na praia? Já entra pra praia, que é o banho de sal grosso. Ai, você já leva a avenca. Eu vi aqui no programa outro dia avenca. Pezinho de avenca. Folhinhas de avenca. Já leva macerado. É, eu vi. Eu vi, Cláudia. Tinha no seu quadro. Tinha. Eu não sei onde elas foram parar. Tá, mas que tinha, tinha. Ah, tá aqui. Tá aí, ó, Cláudia. Perfeito. Avenca é isso, ó. Olha, parece uma rusa de lua. A avenca tem uma história muito engraçada, viu? É. Dizem que quando você tem um pé de avenca, ela tá bonita assim, teu marido tá te traindo. As redes sociais estão aí no vídeo pra vocês, tá? Márcia, grande beijo, querida. Pra você encontrar um feliz ano novo. Feliz ano novo, né?